Música Nessa semana nós lemos duas paraxiotes juntas, a paraxá Matot e a paraxá Masei e com essas duas paraxiotes a gente vai terminar o quarto livro da Torá, o Sefer Bamidbar e a verdade é que com essas duas paraxiotes praticamente a gente termina a história do povo judeu no deserto porque começando no próximo livro vão ser os discursos de despedida de Moshe Rabbeino então aqui são os últimos acontecimentos mais importantes que o povo judeu passou durante os 40 anos no deserto na paraxá Masei tem um assunto que apesar da Torá já ter sido entregue há mais de 3.300 anos é um assunto muito atual que são as areimiclat as cidades de refúgio que elas eram destinadas para pessoas que assassinaram de maneira não intencional uma pessoa está no meio de um trabalho, Deus nos livre, deixou cair uma ferramenta e atingiu uma outra pessoa e matou ela ou qualquer outra situação que não teve a intenção do assassinato mas infelizmente por algum nível de descuido acabou terminando de maneira trágica essa pessoa que matou de maneira não intencional ele vai correr para uma das seis cidades de refúgio que foram construídas a verdade é que Moshe construiu as três que ficavam fora da terra de Israel aonde algumas das tribos iam morar e depois que o Yoshua ele entrou com o povo judeu depois do falecimento de Moshe ele terminou a mitzvah, ele completou a mitzvah construindo as outras três cidades de refúgio que tinham dentro da terra de Israel essa cidade de refúgio ela tem algumas características interessantes eram cidades habitadas pela tribo de Levi que eram as pessoas mais elevadas do povo judeu pessoas que se dedicavam para atorar, para o auto aprimoramento a pessoa tem que correr, esse assassino não intencional ele tem que fugir para essa cidade porque se ele for pego fora da cidade um parente da vítima poderia matar ele então ele tem que ir o mais rápido que ele puder ele tem que chegar nessas cidades as cidades tem que ser muito bem sinalizadas os caminhos tem que ser caminhos que não tem nenhuma obstrução para ele poder chegar o mais rápido possível e por quanto tempo a pessoa vai viver nessa cidade de refúgio depende, ele só pode sair de lá quando falecer o Coen Gadol quer dizer que tem pessoas que pode acontecer ele chegou na cidade de refúgio no dia seguinte faleceu Coen Gadol ele já pode sair de lá tem pessoas que vão passar um mês outras vão passar um ano tem pessoas que vão passar uma vida inteira dentro da cidade de refúgio então na prática apesar da cidade de refúgio ela não tem muros ela não tem policiais armados na porta a pessoa sabe que se ele pisar do lado de fora a cabeça dele está a prêmio ele não vai querer sair porque ele sabe que podem matar ele então na prática o que é a cidade de refúgio? é uma prisão é uma prisão que não tem muros não tem alarmes não tem policiais na porta mas não deixa de ser uma prisão será que isso tem alguma diferença do que a gente tem hoje em dia do sistema prisional? será que essa ideia da Torá da cidade de refúgio ela tem alguma vantagem sobre o que a gente tem hoje em dia? se a gente pegar hoje em dia o nosso sistema prisional uma pessoa ela cometeu um crime ela foi a julgamento ela foi condenada e ela vai receber de acordo com o crime dela o tempo que ela vai passar na prisão essa pessoa normalmente vai acabar tendo contato com pessoas de nível espiritual muito baixo pessoas que cometeram um assassinato pessoas que são traficantes ele vai viver uma época de violência dentro da cadeia ele vai sair uma pessoa pior muitas vezes a pessoa ele vai pra cadeia porque ele cometeu um furto porque realmente ele estava precisando de comida em casa e ele vai sair da escola do crime como é chamado os presídios hoje em dia ele já vai sair aliciado pra trabalhar no PCC no comando vermelho ele vai sair uma pessoa pior ele vai sair com uma índole muito negativa porque o ser humano ele é um ser social e a gente vai absorvendo de acordo com o ambiente onde a gente vive a gente vai pegando essas influências se você coloca uma pessoa que originalmente tem uma boa índole mas que cometeu um ato errado junto com pessoas de má índole essas pessoas vão influenciando e a pessoa vai caindo no seu nível espiritual e ele vai perdendo a sua sensibilidade essa é a grande diferença da ideia da Torá olha que incrível uma pessoa que cometeu um assassinato foi não intencional é verdade mas essa pessoa é chamada pela Torá de um rotzear é um assassino de qualquer jeito por que ele é chamado de assassino se ele não teve intenção estamos falando aqui de coisas que poderiam ter sido evitadas olha você está trabalhando em cima de um telhado tem ferramentas pesadas toma cuidado fecha em volta para ninguém chegar perto faz o que você puder para evitar qualquer situação que pode levar ao falecimento de uma outra pessoa alguém que está dirigindo você está com uma arma na mão dirige dentro das leis dirige com cuidado sem ficar olhando para o celular pode passar uma criança pode passar um senhor de idade em alta velocidade nosso reflexo vai diminuindo alguém que Deus nos livre atropelou e matou é um assassino não, mas eu não tive intenção mas a Torá chama de rotzear você poderia ter evitado por que você não evitou você não considerou o valor de uma vida se você tivesse parado para pensar quanto vale uma vida humana você teria sido muito mais cuidadoso a Torá está ensinando para a gente que mesmo um assassino não intencional tem aqui um problema tem aqui na alma dele um defeito que tem que ser consertado se eu mandar essa pessoa para um lugar de pessoas ruins de má índole ele só vai piorar qual é a grandeza da ideia da Torá a cidade de refúgio quem que vive lá os maiores tzadikim os leviim que passam o dia deles estudando Torá se trabalhando para serem pessoas melhores seus traços de caráter sendo refinados a cada instante quando a gente faz bons atos a gente influencia as pessoas em volta da mesma maneira que maus exemplos ensinam para as pessoas más condutas bons exemplos ensinam para as pessoas boas condutas quando essa pessoa ela sai da cidade de refúgio ela sai uma pessoa renovada ela aprendeu com os leviim ela já sabe dar valor para uma vida humana olha a diferença quando você coloca uma pessoa num ambiente negativo ele vai sair de lá muito pior do que ele entrou mas quando você coloca alguém num ambiente positivo ele vai sair de lá uma pessoa melhor os nossos sábios eles trazem um paralelo uma pessoa que entra numa loja de perfume mesmo que ele não compra nada ele vai sair com a roupa cheirosa mas se ele entrar num curtume um lugar onde se trabalha couro que tem um cheiro horroroso mesmo que ele não comprar nada ele vai sair com um cheiro ruim na roupa dele então duas lições para a nossa vida dessa paraxá primeira lição toma cuidado com as más influências podem ser más influências de pessoas mas também podem ser más influências dos meios de comunicação a gente está abrindo para dentro da nossa casa notícias ideias novelas o que as nossas crianças estão assistindo e elas estão sendo influenciadas por todas as ideias que elas veem na televisão isso é o cuidado que a gente tem que ter não só com as crianças mas também os adultos o ser humano é um ser influenciável e a gente vai recebendo o tempo inteiro influências de acordo com o ambiente onde a gente vive mas tem uma segunda lição talvez até mais importante a responsabilidade que a gente tem de construir um mundo melhor mas peraí o mundo é muito grande como que eu vou construir um mundo melhor eu não sou ninguém como que eu posso mudar o mundo olha que incrível um professor de crianças ele tinha uma aluna que todo dia ela chegava suja com nós nos cabelos despenteados as roupas sujas e rasgadas era uma menina que infelizmente os pais não cuidavam dela e esse professor olhou falou que menina bonitinha que pena uma menina assim com roupas rasgadas suja feia e ele juntou não tinha um grande salário mas foi juntando um pouquinho por mês até que ele conseguiu comprar um vestido novo pra ela um vestidinho azul ele dá pra ela ele veste ela na escola ela chega em casa com aquele vestidinho azul e a mãe olha pra ela e fala gente que vergonha um vestido tão bonito e uma menina tão suja tão feia assim e ela dá banho na filha e ela penteia o cabelo ela corta o cabelo uau parecia uma princesa aquela menina limpinha cheirosa naquele vestido azul e o pai chega em casa a noite e fala gente que vergonha a casa também era toda largada toda suja que vergonha uma menina tão bonita uma princesa numa casa tão feia e suja e ele aproveitava todos os finais de semana pra limpar a casa pra pintar as paredes e ele reformou do lado de dentro e depois do lado de fora e ele começou a plantar no jardim flores uau a casa começou a ressaltar numa rua que só tinha casas feias casas caindo aos pedaços e os vizinhos começaram a olhar aquela casa e falou gente que vergonha uma casa tão bonita aqui numa rua tão feia e todas as casas começaram a pintar as paredes a cuidar mais do jardim até que a rua ficou maravilhosa certo dia passa um político na rua falou gente uma rua tão bonita com casas tão bonitas e não tem esgoto não tem asfalto eu vou conseguir fez um projeto de lei e conseguiu asfaltar aquela rua conseguiu fazer um esgoto canalizado uau aquele professor quando ele deu o vestidinho azul ele não sabia que ele vai pavimentar ruas que ele vai canalizar esgoto que ele vai pintar casas ele queria fazer a diferença em um ato pequeno é difícil limpar a rua inteira mas varrer a tua rua a tua calçada isso a gente pode fazer olha quanto impacto positivo em vez de ficar reclamando dos maus exemplos dos maus atos seja você um bom exemplo em cada detalhe do cotidiano ajudando as pessoas sendo educado bom dia boa tarde por favor a gente vai mudando a gente vai impactando a vida das pessoas ao invés de ficar olhando negativo ao invés de ficar em volta de pessoas negativas seja uma fonte de luz ajude a mudar o mundo como se muda o mundo começando a mudar a você mesmo shabat shalom tchau 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 Legenda Adriana Zanotto